Olá pessoal, eu sou o Marcelo Santos e hoje trago para vocês como criar imagens de personagens consistentes mudando cenário, poses e ações de maneira gratuita sem complicações. Utilize o mesmo personagem sempre que você quiser com essas dicas de hoje. Então, se este vídeo estiver ajudando você, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Bom, então chegue de enrolação, vamos ao vídeo. Bom pessoal, continuando o nosso vídeo então. No vídeo de hoje eu quero estar mostrando para vocês como a gente consegue ter consistência no momento da criação das nossas imagens para estar mantendo o mesmo personagem. Inclusive mudando a pose do personagem, mudando o cenário, enfim. Consegue fazer diversas alterações mantendo sempre o mesmo personagem. A gente vai estar utilizando a plataforma Leonardo. E para quem ainda não tem conta aqui no Leonardo, é só estar criando aí, tá pessoal? Faça uma busca no Google, por Leonardo aí, e crie a conta de vocês aqui dentro da plataforma. É bem simples e vocês conseguem estar utilizando a plataforma de maneira gratuita. A plataforma fornece 150 créditos por dia, o que já é suficiente para a gente estar criando algumas imagens todos os dias. Como vocês podem ver aqui, né pessoal? São imagens muito bonitas, que tem uma grande qualidade. Então com certeza vale a pena a gente ter uma conta aqui dentro dessa plataforma para estar criando nossas artes. Então como eu falei para vocês, né pessoal? A gente vai estar criando o mesmo personagem em diversos cenários. E muitas pessoas me perguntaram aqui nos comentários do vídeo como poderia estar fazendo essas imagens, né? Mantendo sempre o mesmo personagem. Então, aproveitando já para responder essa galera aí que me fez essa pergunta aí nos comentários dos vídeos aqui do canal. Como vocês podem ver aqui, o Leonardo tem imagens muito bonitas, ó. Com uma grande qualidade. Tem aqui diversos modelos que a gente pode estar utilizando. Imagens muito bonitas mesmo, galera. Então para a galera que gosta de estar criando artes, essa aqui é uma excelente plataforma para criar de maneira gratuita. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só estar me perguntando aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Para a gente começar a criação do nosso personagem consistente, vamos clicar aqui em IMAGE GENERATION. aqui são algumas imagens que eu já havia criado, pessoal. Quem me acompanha aqui no canal já viu essas imagens aqui no canal. Para a gente começar a criar nossos personagens aqui dentro da plataforma Leonardo, tá, pessoal? Mudando a pose ou até mesmo o cenário, né? Tendo um personagem com consistência, mantendo o personagem no caso. Basta a gente estar selecionando aqui, por exemplo, para criar uma imagem por vez. A gente pode estar selecionando aqui, deixando a caixinha Prompt Magic marcada. Selecionar aqui 768x768, por exemplo. Aqui embaixo, a gente não precisa mexer. Aqui na caixinha do Prompt, a gente vai estar selecionando o nosso Prompt. Vamos apagar esse Prompt que está aqui. Aqui eu estou pedindo para gerar uma garotinha com traje e roupa espacial, uma floresta, olhando o pôr do sol. Vamos adicionar também aqui, pessoal, um Prompt negativo. Vou deixar os Prompts para vocês na descrição do vídeo, caso vocês queiram estar utilizando esse Prompt aqui como base. Aqui a gente vai deixar marcado em Leonardo Difusil. Aqui vamos deixar em Noni mesmo. E vamos dar um Generate. Prontinho, pessoal, a ferramenta trouxe aqui para a gente a garotinha com traje espacial. Ficou bem interessante a imagem. A gente vai estar baixando a imagem. Baixar a imagem aqui em uma PC. Prontinho, fez o download aqui. Agora, a partir dessa imagem, pessoal, a gente vai estar criando mais imagens desse mesmo personagem em cenários diferentes, poses diferentes ou fazendo alguma ação diferente. Lembrando, pessoal, que você também pode criar um personagem consistente utilizando a plataforma Carte, que também é gratuita. Para vocês estarem criando a conta de vocês dentro da plataforma Carte, é muito simples. Basta fazer uma rápida busca no Google por Carte e está criando a conta de vocês aqui totalmente free. Para isso é bem simples. A gente está vindo aqui em Upload. Fazendo o Upload da imagem. Prontinho, já veio para cá a imagem. Agora, aqui, pessoal, para a gente estar mudando, por exemplo, aqui, a garotinha está olhando para o pôr do sol. A gente pode modificar aqui, por exemplo, a garotinha andando. Prontinho, a gente modificou aqui para andando. A gente também pode, pessoal, estar mexendo aqui no cenário, que seria aqui, no caso, uma floresta. Como está especificando aqui. Mas não vamos alterar agora, não. Lembrando que o prompt, tá, pessoal, nunca pode ser alterado drasticamente, tá? A gente pode alterar algumas coisas aqui. Se a gente alterar muita coisa, o prompt acaba mudando aqui o nosso personagem. Então, vamos estar dando aqui um generate. Lembrando, pessoal, que tudo é uma questão de teste, tá? Vocês podem estar fazendo os testes de vocês aí também. Prontinho, pessoal. A ferramenta trouxe aqui. Novamente, a nossa garotinha com a roupa de astronauta. Proste de um ângulo diferente agora. A garotinha andando. Nós poderíamos agora estar, por exemplo, criando a garotinha aqui. Sentada, por exemplo. Vamos alterar aqui de andando para sentada. Vamos pedir para a ferramenta gerar novamente a nossa garotinha. Prontinho, pessoal. A ferramenta trouxe aqui novamente a nossa garotinha. Agora ela está sentada, como vocês podem ver, ó. Nós também podemos, pessoal, estar mudando o cenário aqui, tá? Caso a gente quisesse, por exemplo, a garotinha na lua. Para isso, a gente precisa estar mudando aqui no prompt. De floresta. Para a lua. E vamos dar aqui um generate. Vamos ver o que a ferramenta vai trazer para a gente. Prontinho aqui, pessoal. A ferramenta trouxe para nós o nosso personagem. Agora a nossa garotinha com roupa espacial está na lua. Então, basicamente é isso, galera. A gente consegue estar mudando o cenário, né? Mudando o movimento do personagem. A pose, no caso, né? A ação do personagem. Tudo mudando aqui o prompt, ó. Mas lembrando que a gente nunca pode estar mudando o prompt drasticamente. E senão vai sair errado. Então, pessoal, o vídeo de hoje era isso aí. Se este vídeo aqui estiver ajudando você de qualquer maneira, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.